Nós estamos aqui bem em frente ao prédio da Central de Flagrantes, uma ocorrência de violência doméstica. Esta senhora seria a esposa do camarada que está presa aqui na Central. Só mereceu um favor da senhora. A senhora quer comentar a ocorrência? Ele bateu em todo mundo lá? Foi, foi. A senhora e nos filhos? Não, em mim não. Só no menino. Só ameaça o meu. Ameaça de morte e ameaça meus filhos de morte. O nome dele? O nome dele? López da Silva. Hã? Lucimar López da Silva. O seu nome? Mãe de socorro do Santo Silva. A senhora moradora de onde? A Santa Luz. Ele chegou bêbado? Chegou como? Não, ele não bebe não. Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nada. Ele só maltrata, só fala de matar. Mata, quer matar meus filhos, quer me matar, quer matar meu pai, minha mãe, que já são idosos. Ele viveu separado da senhora? Não, a gente vivia junto. Ele tem essa crise por quê? Não sei. Acho que ciúme dele mesmo, besteira dele mesmo, né? Porque eu trabalho, eu só vou pra casa só por quiser, né? Eu é que sustento a casa de tudo. Eu boto tudo dentro de casa, eu dou tudo pra minha filha. E ele fica lá, só ameaçando todo mundo de bosta. Na de boa? Na de boa? Não trabalha não? Não. Aí fica lá. Não, não bebe não. Eu não sei o que que ele faz, né? Porque a minha filha fica a mercedê lá sozinha. E eu fico aqui no serviço e ele fica lá. E esse menino é filho dele? É. E as meninas, as moças também? Todas as três. O seu único homem, ele? É o único. Ele caiu de peia, caiu de pau, caiu de quê em cima de vocês lá? Lá, foi naquela morena colar, que deu nela só de cabo de vassoura. Essa menina com a bolsa ou não é essa de cá? Essa de brusa verde, deu nela só de cabo de vassoura, porque ele não quer... Não, ele não quer dar, ele não quer... Ela é vítima, pode não ter problema não. Não quer que elas falem com o meu pai, com a minha mãe, não dê benção, não quer que fale com ninguém. Quer que fique todo o tempo todo mundo dentro de casa. Aí que a menina foi dar benção ao papai hoje, a mamãe, e ele deu nela, derrubou no chão, do lado de cabo de vassoura, puxou os cabelos. Aí a vizinha me ligou desesperada, disse que era pra me tomar a previdência. A vizinha aqui também apanhou? Não, essa daqui não, essa aqui não apanhou não, foi só essa daqui. Ele agride, usou tudo com palavra, disse que vai matar. Mas não tem apelido dele? Não tem apelido não, só nome mesmo, se mal. Nunca tinha acontecido isso? Não, não, ele é agressivo dentro de casa, pros filhos, só diz nome feio com os filhos, com as meninas, só diz nome feio, feio mesmo, aí ele foi disso. Se descobrisse que eu estava trabalhando na rua, se eu estivesse traindo ele, ele vinha, me matava, voltava, me estrupava as três meninas, me matava as meninas e ia se embora com esse daqui. Ele é um psicótico, psicopata, né, assim, é julgar pelo relato dele. Ele disse que ia destruir tudo, tocar fogo nas casas, ia matar o papai, ia matar a mamãe. Minha mãe tem setenta e poucos anos, e o meu pai tem oitenta e poucos anos. Ele deseja a menina, ele deseja a menina, as meninas? Não sei, aquela outra lá, essa mais velha aí que está se escondendo. Diz que ama a mocinha. É, ama muito essa menina aí, tinha certeza que ela não ia dizer nada, porque ele ama muito ela. E a filha dele? É a filha dele, a filha mais nova dele. A menina gosta de uma mulher? É, ama a menina, tinha certeza que a menina não ia falar nada, porque a menina não ia dizer nada, porque ele ama ela e ela gosta muito dele. E ela não tinha certeza que ela não ia falar nada. Mas a menina, será que já aconteceu alguma coisa? Ninguém sabe. E a noite, a noite que ele fica em casa com as meninas, aí quando dava a noite faltava energia, porque sempre lá onde nós moramos falta energia, no povoado Santa Lua de baixo. Aí quando essa menina aqui acordou, de noite ele estava nu na frente da menina, em cima da perna da menina. E a menina se espantou. Com a genitália em cima da menina? É, em cima da perna da menina. E com a menina? Dessa daqui, aí ela se espantou, aí perguntou, pai, o que é que o senhor faz aquele nuzão do jeito que ele nasceu, dentro do quarto das três filhas moças, das três meninas. Só na Santa Lua, na região da onde? Só na Santa Lua de baixo. Rumo da onde? Na zona rural. Mas é rumo de união? É rumo de união, é. Essa ocorrência está vindo de lá? Está vindo de lá, da Santa Lua de baixo. E a mulher dele trabalha com o que? A mulher dele trabalha em casa de família, para sustentar as filhas, porque ele não trabalha, só quer ficar dentro de casa lavando roupa, varrendo casa, fazendo tudo, espancando as filhas, dizendo palavrão com todo mundo lá, com meu pai, minha mãe. Meu pai tem 88 anos, é deficiente do sócio movimento, só com a mão direita. E a senhora, assim? Eu sou irmã dela. E aí, minha mãe, ele deseja matar minha mãe, deseja matar meu pai, deseja matar todo mundo lá. Isso não aconteceu, não foi assim uma coisa de repente? Ele já vinha, ele já vinha com essas atitudes? Ele já vinha com essas atitudes, a gente contou de tomar providência, aí hoje deu certo, porque ele pegou a menina e espancou a menina. Quantas filhas ele tem? Ele tem quatro. Todas mulheres? Três não, essas três meninas, mulher, e esses meninos e homens aí. Aí a PM, como foi? Chegou lá? Aí, levaram, aí chegou lá, e deu certo, e pegaram e trouxeram ele para cá. A família quer que ele fique enquadrado? Quer que ele fique, né, para ele voltar para lá. A gente, nós não queremos mais ele lá, de jeito nenhum, porque ele fala de queimar as casas de todo mundo lá. Meu pai não dorme, de jeito nenhum, à noite nem minha mãe, de jeito nenhum. Ele dizendo que vai tocar fogo, vai matar, deseja matar minha mãe, todo mundo lá. Quem é o chefe da patrulha aqui? O que é o senhor? O senhor? Exato. Conte aí, sargento Borges. Exato. A gente foi acionado pelo 5º Batalhão, para chegar até o povoado de Santa Luís, que tinha um cidadão lá agredindo sua filha. A gente chegando até o local, fizemos ronda nas mediações e conseguimos prender o elemento. Trouxemos para a central, tem um cidadão lá, o genro dele, 89 anos, está lá apavorado. O sogro, né? O sogro, apavorado lá com as ações dele. Todo mundo lá com medo dele. Sim, mas aí ele estava sentado, ele estava onde na hora que a polícia chegou? Não, quando a gente chegou, ele já tinha se evadido lá do local. A gente fez ronda nas mediações, conseguimos localizar ele numa residência de um amigo dele. Lá conseguimos fazer a prisão do mesmo, trouxemos até a central. E sobre essas denúncias, o que as pessoas confirmaram aí, o que ele comentou com o senhor? Com a gente ele não comentou nada, não. Ele não tocou nesse assunto, não. Mas ele vinha mexendo com a família, ameaçando o sogro, ameaçando, né? Segundo informações dos parentes, das irmãs, da mãe, do pai. Ok. E agora a polícia saiu com a esposa dele para reaver, ajeitar alguma coisa? Fui pegar uma documentação da menor para fazer um exame. Sargento? Borges. É da do quinto batalhão? Quinto batalhão. Muito obrigado. Padaraújo com apoio técnico de Lael, com imagens do cameraman Brito Júnior, edição de socorro para a grandona, para a rede Meio Norte.